Bastidores da arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo Torcedor botafoguense, bola rolando na Copa São Paulo de Futebol Júnior Mas pintou informação, pintou os bastidores da arquibancada Estamos na torcida pelo Botafogo na Copinha Vamos lá, John Textor, aqui é pouco papo, muita informação Você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal Ative o sininho das notificações E acompanhe em tempo real o melhor conteúdo do Botafogo de Futebol e Regatas no YouTube Vamos lá, gente! Bastidores da arquibancada Fique ligado, hein? Novo cenário, coisas boas vindo aqui no canal no ano de 2022 É o ano de um novo tempo no Botafogo de Futebol e Regatas e nos bastidores da arquibancada Vamos lá, gente, é o seguinte, pouco papo, muita informação John Textor, depois de fechar com o Botafogo Ele acaba de fechar também com o RWD Moenbeck Atual terceiro colocado da Segundona Belga, isso mesmo O cara é visionário, literalmente Está aí fazendo uma nova aquisição O clube europeu anunciou a compra pelo investidor Mas não entrou em detalhes como foi a negociação Depois, né? Do Crystal Palace, da Inglaterra Do Botafogo Agora o RWD Moenbeck Atual terceiro colocado da Segunda Divisão Belga Tem uma coisa bem interessante Que esse clube, ele também tem uma estrela solitária Fundado em 2014 por um grupo de empresários O RWD Moenbeck foi criado em cima do extinto Racing White Deren Moenbeck Que foi campeão belga em 1975 As negociações já estavam sendo feitas já há algum tempo E tem uma nota também do clube Graças a este investimento O RWD Moenbeck poderá continuar se profissionalizando E conseguir realizar suas ambições futuras A chegada de John Textor ao capital social do clube Ajudará a desenvolver a equipe A infraestrutura do clube E as categorias de base Foi o comunicado do RWD Moenbeck Então, John Textor está chegando com força no futebol mundial Um homem visionário Um homem que tem tudo para somar com o Botafogo de futebol e regatas Essa é a notícia nos bastidores da arquibancada Dinâmico Pintou a informação, pintou os bastidores da arquibancada Vamos ficar na torcida pelo fogão na copinha Um forte abraço Ou a qualquer momento podemos voltar com novas notícias No canal, que é a voz do torcedor do Botafogo de futebol e regatas Acompanhe Daqui a pouco voltaremos Com você, torcedor botafoguense E aí, se... E aí, se...